Ai ai, tô já mesmo sabendo É aqui no meu corpo É hoje eu no beat que eu estourou As vezes me pego pensando Como que seria hoje em dia com as coisas que tinham antigamente O mundo bem melhor Não aceite Perder o ambidete, perder o dente de lei Cadê este hoje em dia te cegar Este pra depois do que você pode fazer hoje O silêncio pode te calar pra sempre Mas eu tô respeitado no futuro e no passado Meu peito é o meu grupo, o Nelsinho tá do lado Ele é o rei da moca, é melhor tu ter cuidado A gente lida com o problema, um jeito diferenciado Na minha garage eu sempre tive um MP Nunca me importei com o que os outros iam dizer Entrou no meu caminho, dedo do meio pra você Lá atrás as coisas eram tão fora Uma bala vinha pra dançar, impressionava com meus passos Só foi ensinar o bicho com o cabelo assanhado Ela gosta de homem que faz e um rock do pesado Oferecia uma albore e tinha ela do meu lado Soltando fumaça pra lua, todos dois realizados Mas eu não sei se esse vai virar Eu não sei o que está por vir Eu vou conseguir deixar minha filha rica Minha neta rica Correr atrás do dinheiro é o que resume minha vida Pega nossa que transforma cego e evidente Cruzei com o cruzeiro e hoje o real me pertence Existem histórias que nem sempre o primeiro vez Esquecendo hoje em dia, vivendo antigamente Dirigindo sem carteira quem é detrás